Olá, nesse momento iremos falar sobre a Jus, mas antes eu queria te fazer uma perguntinha. Você já ouviu a... Palavra da Jus? Nossos super repórteres do Jus News foram às ruas no dia 2 de setembro de 2019 para perguntar a população se eles conheciam a palavra da Jus. Senhora? Pois é, até meme a gente já virou espalhando nossa palavra, você acredita? Se você nunca escutou falar sobre a gente, não se preocupe, nos próximos minutos eu vou falar muito sobre a Jus. E quando você entrar na USP, e eu tenho certeza que você vai entrar, lá vamos estar nós, com nossas batinhas prontinhas para te apresentar um dos projetos mais lindos de toda a USP. Mas afinal, o que é a Jus? A Jus é a sigla para Jornada Universitária da Saúde. Em primeiro lugar, é importante falarmos que somos um projeto de extensão, ou seja, nós, alunos da Universidade, atuamos em conjunto com a comunidade e o nosso objetivo é a promoção e educação em saúde. Em segundo lugar e não menos importante, nós somos formados por diversos cursos da área da saúde, como por exemplo, a própria enfermagem, a nutrição, terapia ocupacional, a fisioterapia, a fonoaudiologia, a saúde pública, o curso de Educação Física e Esportes, Educação Física e Saúde, a farmácia, medicina, obstetrícia, odontologia, psicologia e gerontologia. Eita, muitos cursos, né? Sim, e essa é uma das partes mais bonitas do projeto, o caráter interprofissional, que permite que os estudantes da área da saúde saibam reconhecer a importância e o valor do trabalho daquele colega que irá atuar com você. Trabalhando com atividades interprofissionais desde a graduação, o estudante entende que na área da saúde não existe hierarquia, e sim um espaço em que todos os profissionais podem e devem colaborar com seus conhecimentos, para que em conjunto e com respeito, seja possível fornecer o melhor cuidado para o ser humano. E como a JUS funciona? A JUS, todo ano, na semana do dia 7 de setembro, que chamamos de semana da pátria, viaja com 100 alunos para uma cidade do interior de São Paulo, para que assim possamos aplicar as atividades educativas que viemos construindo desde o início do ano. É importante falar também que essa viagem não tem custo para o estudante. Na cidade, ficamos em alojamentos, o transporte é garantido e temos alimentação. Mas aí você pensa, poxa, cada ano em uma cidade? Será que dá tempo de formar um vínculo? E aí eu te respondo, nós não mudamos anualmente de cidade. Em cada cidade, nós fazemos um ciclo de 3 anos. O primeiro ano, nós vamos com o objetivo principal de conhecer a cidade e sua população, e reconhecer suas demandas. O que não significa que não atuamos nesse primeiro momento, hein? Nós atuamos sim, mas com um olhar bem mais aberto para conhecer eles. No segundo ano, nós já atuamos bem mais, porém, continuamos sempre olhando para eles. No terceiro ano do ciclo, nós avaliamos nossa atuação e identificamos potenciais multiplicadores da cidade, para continuar com o espírito do projeto. E como são planejadas as atividades que a JUS realiza? Bom, em primeiro lugar, essa galera toda de diversos cursos se divide em grupos populacionais, cada um com foco. Além disso, cada grupo realiza encontros semanais para discutir e produzir as atividades que serão aplicadas na cidade. Como já mencionado, cada grupo tem seu foco de atuação. Assim, nós temos três grupos escolares. O primeiro é o próprio grupo conhecido como escola. Ele trabalha com os alunos, corpo docente e funcionários do ambiente escolar. O segundo grupo escolar trabalha com os adolescentes e é conhecido como adolescente. E o terceiro grupo é o nosso conhecido carinhosamente como kids, que tem foco nas crianças. Além desse grupo, temos grupos que atuam em outros ambientes e com outros públicos, como os serviços de saúde, que trabalha com os funcionários e usuários desse espaço. Além disso, há também o grupo que realiza visitas domiciliares, que é o nosso famoso VD. Temos também o grupo social. Ele não tem um público-alvo específico, mas sua importância também é enorme, pois ele atua na ocupação dos espaços públicos. Até ano passado, a Just tinha seis grupos populacionais. Agora na quarentena, nós criamos um mais novo xodó, que é o grupo Estudantes USP. Falando em isolamento social, por proteção nossa e da cidade a qual estávamos atuando, esse ano não iremos realizar a nossa tradicional viagem. Mas isso não significa que nós paramos com o nosso objetivo de promoção e educação e saúde. Nos adaptamos e estamos fazendo tudo online. Nos encontramos semanalmente para discutir sobre saúde, território, pluralidade e interprofissionalidade, e assim continuar desenvolvendo conteúdo. O importante é nunca parar de querer aprender e fazer sempre o bem. Poucos sabem, mas a utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Tchauzinho! Tchauzinho! Tchauzinho!